Gente, belezinha! Hoje eu trouxe para vocês o Arabimoti, que é feito de arroz, né? As bolinhas de arroz. E ele tem sabor diferente, que é de morango. Então, vamos experimentar. Aí, ele vem assim, ó. Aí, eu tenho que pegar esse daqui, abrir ele, e jogar por cima, assim. São os caldinhos de morango, né? Tem que dividir nos três. Tentar dividir igual. Bom, gente, tá assim, ó. Assim, dá pra ver? Agora, vamos experimentar. Esse aqui é tipo uma geleia de morango, né? Geleia de morango. Eu não gostei muito, não. Ele é meio azedinho, tá? E eu achei ele muito doce. Então, não é uma coisa que eu voltaria a comprar, tá bom? Obrigada por assistir o vídeo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigada.